Boa tarde, minha gente! Boa tarde! Estamos aqui pensando em coisinhas de comer e o Kenzo sugeriu, né? Esfirra e cookie. Então, vou fazer esfirra e cookie. Já tem aqui no canal. Eu não sei se tem vídeo da esfirra, na verdade. Se tiver, vou deixar aqui embaixo um box de informações pra vocês. Mas eu vou fazer agora, de repente a gente faz junto e atualiza. Eu vou fazer na máquina de pão a massa, porque daí a máquina sova, fica tudo prontinho. Aí é só rechear e enrolar. Esse leitinho tá morno, duas xícaras e um pacotinho do fermento. Meia xícara de óleo. Então, uma colher de sopa de manteiga. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Agora eu vou pegar a balancinha. Vou pesar a farinha. Eu ponho uma média de mais ou menos 800 gramas de farinha de trigo. Então, como vai na máquina, pra não ficar muito duro, põe um pouquinho menos, uns 700 gramas. É que é melhor eu acrescentar depois do que ficar dura a massa. Então, aqui eu coloco uma média de meio a meio, cada uma. Vou pôr uns 700 gramas de farinha. É que daí depende, né? Farinha. Depende do dia. Aqui, acho que eu não vou ter metade da branca, exato. Vai ter menos. Que acabou. Agora eu ponho pra bater. Por isso que eu gosto da maquininha. Nossa! Enquanto ela tá fazendo aqui, eu vou fazendo o que eu quiser, né? Agora Quinsu tirou aqui os tabletinhos. Vou esperar ele ficar um pouquinho. Não, vou pôr um pouquinho aqui no microondas. Pra deixar na temperatura ambiente, né? Agora O cookie Tem a receita no canal. Que é isso que eu tenho certeza que eu gravei pro canal. A esfirra que eu não lembro Se eu só pus no blog Ou se eu gravei também. Mas o cookie é certeza. Então, eu vou deixar aqui embaixo Se você quiser ver como é que faz. Super fácil de fazer. E eu vou começar a fazer o meu aqui. E eu vou começar a fazer o meu aqui. E eu vou começar a fazer o meu aqui. Agora vamos ver a massa fritinha. Nossa, olha como cresceu. Vamos ver se essa massa ficou boa ou se vai precisar de mais farinha. Eu tive que sair e busquei mais farinha. Peguei farinha branca. Então, eu vou usar agora farinha branca nessa daqui. Olha só esse pouquinho já foi suficiente. Sempre pra mim dá menos que os 800 gramas. Sempre. Por aqui os cookies, ó. Delícia. Sempre a gente pega um pra experimentar. Olha esse. Quanto de chocolate. Esse é o melhor cookie do mundo. Ou melhor. Bom, aqui eu vou fazer o recheio da esfirra. Pode ser totalmente cru. Não precisa nem fritar. Mas eu gosto de dar uma fritadinha. Então, eu não deixo ele bem cozidinho. Porque depois vai no forno. Mas eu também não deixo ele cru. Porque eu não gosto da consistência. E quando a gente morde a esfirra, eu não gosto de estar muito avermelhada a carne. Porque mesmo que a gente leve pro forno, a carne fica um pouquinho avermelhada. Eu não sou muito fã. Então, eu dou uma leve fritada. Então, aqui eu coloco meia cebola. Olha. Aqui vai meio quilo de carne moída. Vou colocar um limão espremido. Pouquinho de sal. Também vou colocar pimenta do reino. Eu gosto da pimenta na hora, mas o Itiro comprou essa errada. Então, tô usando. Ele comprou e usou. Senão, até devolveria no supermercado. Mas ele usou antes de eu mesmo ver. Então, agora eu tenho que usar. Ó. Tá vendo? Que ela cozinhou, mas não está bem fritinha. Ela só deu essa dourada. Tirou o vermelho. Então, pra mim, já tá bom. Aí, eu vou colocar tomate. Um tomate picadinho. Agora, aqui, esfirra. Eu sempre uso uma balancinha. Vou fazendo as bolinhas. Eu faço uma bolinha de 30 gramas, mais ou menos. Pra ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. E vou separando ali as bolinhas. Feita as bolinhas. Eu gosto de colocar papel manteiga. Ao invés de juntar. E aí, vou mostrar. É muito fácil. No vlog, eu mostro pra vocês. É só abrir cada bolinha. Abre. Não precisa ser certinho. Só não deixa também muito fininha. Põe um pouquinho do recheio. Um pouquinho mais. Aí, nós vamos fazer o formato da esfirrinha. Então, a gente vem fechando. Que nem um triangulinho assim, ó. E depois, a gente fecha a parte de baixo. Ó. Formou a esfirra. Tá vendo? Assim. Ela fica assim, feinha. Mas, depois, ela vai crescer. Aí, a gente põe já na assadeira. Então, pra quem sempre pergunta. Dá de 30 gramas. 45 bolinhas de... 45 esfirras, né? De aproximadamente 30 gramas. Tem umas que foi 31, 32 e eu deixei. Tá? Então, mais ou menos isso. Aqui, aquela coisa, né? Você pode rechear com frango. Catupiry. Que delícia. Quem encontra fácil aí no Brasil, né? Catupiry. Então, pode fazer frango com catupiry. Pode pôr azeitona, se gosta. Então, aí é o recheio que quiser. Prontinho. Agora, ó. Essas que foram as primeiras. Elas já estão começando a crescer, tá vendo? Então, agora eu vou passar a geminha do ovo e levar pra assar até ficar douradinha. Pra quem tá perguntando do Oreo, estão escutando? Tá zanzando aqui. Fugiu. De novo. Novela do Oreo na Caba. Né, Oreo? Quem quer o Oreo de presente? A gente tá dando. Fala oi pro pessoal. Fala que você tá aprontando e que você fugiu. Conta que você fugiu pro pessoal. Conta. O melhor de tudo é terminar com tudo em ordem. Eu achei que eu não ia querer fazer agora. Eu tava com preguiça. Vou te falar bem a verdade. Ó, a esfirra tá aqui. 26 segundos pra sair. E eu arrumei tudo. Então, tô bem satisfeita com isso. Porque agora eu vou comer e pegar no meu bordado. Antes de chamar todo mundo, eu vou provar uma com vocês. Ela tá mais marronzinha porque eu usei mais farinha integral, né? Essa massa nunca dá errado. Sempre é uma delícia. Fácil. Fica muito macia. Experimente aí na sua casa. Coloca um pouquinho de sal na massa. Eu não coloquei dessa vez, mas achei que faltou um pouquinho. Coloca um pouquinho de sal. Mas tá muito boa. Tem alguém sambando ali. Cadê você, Oreo? Oreo? O que que você tá fazendo? Uma coisa eu preciso te dizer. Parece impossível. É difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Pede pra Deus. Ele te carrega. Muito obrigada pelo carinho de terem ficado aqui. Beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.